Vamos, meu guri! Aperta a tela, segue o rumo! Aí, Matheus na próxima fase. Ah, esse representa o alegrete, rapá! Vamos pra cima! Matheus na liderança, já tá na fase final. É o alegrete na final, rapá! Vamos, 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 vamos! Passa o laço e pega mais! Já conseguiu uma, duas. Tá muito rápido, Matheus. Vamos, alegrete! Matheus é o novo líder do BBB 24! Eu não vou, eu não vou! É alegrete! É alegrete! O líder é gaúcho. Parabéns, Matheus. Tá de patrão do BBB 24. E tu confere tudo aqui, bem pra ti, na RBS TV.